Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Rainha do Baralho de Ouro. Hoje nós vamos falar sobre vidas passadas. O tema é por que eu encarnei com a minha atual família. Então, se você sempre se questionou o porquê encarnou com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, o porquê de tantas coisas terem acontecido na sua família, desde a sua infância, na adolescência, até mesmo na vida adulta, concentra, faça sua escolha nos montinhos, para que você venha ter explicações, venha compreender e escolher o melhor caminho para resolver este problema, ou caso não seja possível resolver, você venha tomar aí melhores decisões para ter uma vida familiar mais leve, tá certo? São três baralhos, tarô dos guardiões, baralho cigano e o tarô dos orixás. Eu sempre indico, sempre aconselho que os consulentes façam uma oração antes, elevem o pensamento, mentalizem o olho da guarda, a mentora, o mentor, o guia espiritual, para fazer a melhor escolha que venha ir ao seu encontro, ao encontro daquilo que você está buscando. Vamos para o primeiro montinho, o tarô dos guardiões. Então, por que que você encarnou com a sua atual família? Olha só, aqui vem falando, a principal razão é de você recuperar algo que foi praticamente triturado em outra vida. Então, vocês já vêm de uma relação extremamente desgastante, uma relação em que foi só por Deus, vamos dizer assim, foi muito ruim aí a relação de vocês, foi necessário ter muita paciência, necessário muita misericórdia, tá? Aqui as cartas vêm falando que houveram aí algumas brigas, algumas não, muitas brigas, até causas aí de morte, provavelmente você matou o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, ou eles também te mataram, e aí foi necessário reencarnar para juntar essas peças e recompor, refazer a relação de vocês. Uma situação em que a situação foi muito difícil, a relação de vocês foi muito conturbada mesmo, e a espiritualidade, os regentes aí, foi feito um plano de reencarnação para que vocês pudessem estar juntos, novamente, para melhorar aí vocês aprenderem um com o outro, a serem pessoas melhores, tá certo? Aqui vem falando aqui, aqui vem falando sobre os sentimentos, foram muitos sentimentos que vocês tiveram que, muitas vezes, abandonar, colocar dentro de uma caixinha, fingir que vocês não se importavam um com o outro, certo? Foram aí, conforme foi passando os anos, vocês foram atendendo na raça, lidar um com o outro, né? Na encarnação passada. E alguns de vocês aí conseguiram, mesmo assim, com todos aqueles problemas que eu citei anteriormente, alguns casos até de morte, violência física, vem falando que alguns conseguiram melhorar, alguns conseguiram elevar, mas outros não. Então, o fato de vocês estarem juntos, mais uma vez, nessa encarnação, é para trabalhar a elevação espiritual, e não é uma elevação fácil, tá? Já falo para você que, se você é jovem ainda, você ainda tem um longo caminho, com a sua família, um caminho que muitas coisas passarão por transmutações, muitas mudanças. Você pode, sim, acompanhar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, e até você mesmo melhorando, mudando, elevando a consciência. Mas vai ser um processo que vai levar, claro, que depende de cada pessoa, mas aqui as cartas vêm dizendo que haverá mudança, haverá melhora, sim, mas que isso vai levar um tempo. Vocês podem, sim, chegar a ter uma relação aí harmoniosa, mas pode ser que seja lá para o final da vida mesmo, de cada um aí de vocês, tá? Vai demorar, não vai ser algo que vai ser breve, não. Vamos para o segundo montinho. Agora vamos ver o que o tarô dos orixás tem a dizer sobre a sua encarnação. Por que você encarnou com a sua família? Bom, vamos lá. Aqui vem falando também, mais uma vez, de brigas, tá? Vem falando de guerras. Talvez aí vocês moraram em tribos aí, né? Vieram de uma família grande. Aqui até vem uma questão, eu vejo questão, assim, tribal, questão de bairro. Então, aí vocês tiveram uma família grande ou moraram próximos aí um ao outro, tiveram algum tipo de ligação. Pode não ser uma ligação aí direta, tá? Pode ter sido um tio, o seu pai hoje pode ter sido um tio, pode ter sido um primo. Aqui me vem uma ligação não tão direta, assim, de mãe e pai e irmão, mas um pouco mais afastado ali. E aqui vem mostrando que vocês tiveram muitas brigas, tiveram muitas guerras. Guerras territoriais, principalmente, tá? Brigaram por conta de patrimônio, brigaram por conta, por causa de terras, de bens materiais. Mas aqui até me vem falando um pouco aí de abandono de parentes. Então, provavelmente, você deve ter abandonado o seu pai, você deve ter abandonado a sua mãe, ou sua mãe te abandonou, o seu pai te abandonou. Alguém aí, na vida passada, abandonou um ao outro, tá certo? E também teve vingança. Eu vejo aí vingança por conta de dinheiro. Então, alguma coisa aí, uma violência também física pode ter acontecido, um envenenamento, uma morte por arma. Enfim, alguma coisa aconteceu aí relacionada a isso, pra que vocês tivessem que encarnar, reencarnar juntos. Bom, aqui vem trazendo mais e mais cartas de brigas, de discussões. Muitas vezes, brigas e discussões por conta, por coisas inúteis, tá? Por coisas fúteis, por falta aí de maturidade, por falta de respeito, né? Aqui vem falando também de desrespeito à hierarquia. Então, provavelmente, você não acatou as ordens de alguém, né? E você não queria seguir aí o que eles falavam. Você não estava de acordo com o que a sua família seguia os padrões daquela época. E você não aceitou. E por isso aí, acabou indo pra guerra. Acabou sendo também expulso da casa onde você morava, da tribo onde você morava, certo? Aqui também vem falando de ostentação. Então, as pessoas aí da sua família, né? Gostavam muito de ostentar também, de gastar dinheiro. Provavelmente, você foi uma pessoa que gastou muito com coisas fúteis. Você não soube usar o seu dinheiro de forma inteligente. Então, esse deve ser até um dos carnos que você traz nessa vida, né? Você tem que contar as moedinhas, usar o seu dinheiro de forma muito sábia pra que, na verdade, você não gaste com coisas supérfluas como você gastou em outras encarnações. Então, aqui vem mostrando que a sua família possivelmente também foi uma família que ostentava muito, gastava muito, usava dinheiro sem um certo planejamento aí pra... Comia bastante, poderia até jogar comida fora. Gastava com roupas de luxo, gastava com acessórios, a casa, né? Possivelmente tinha aí muitos empregados, enfim, usava aí o dinheiro de uma forma não muito sábia, tá? Aqui também vem falando de famílias, de pessoas aí extraconjugal. Então, possivelmente, você pode ter sido filho, um filho aí bastardo, uma filha bastarda, tá? Aqui também vem falando que você também pode ter tido, né? Filhos fora do seu casamento e isso aí você talvez escondeu isso das pessoas, escondeu isso aí da sociedade e causou muito constrangimento, muito sofrimento pra esse ser, pra esse filho, né? Ou você mesmo se foi o filho, tá certo? Então, aí são vários karmas que vocês hoje têm que ter. De repente, você é o filho que não foi registrado, que não foi aceito pela família, né? Então, todas essas situações que eu citei de vidas passadas podem estar acontecendo hoje, né? Na sua vida podem ter acontecido com você e uma dessas é a justificativa. Claro que vidas passadas não justifica mau caráter, as pessoas são o que elas são e elas podem mudar isso sim, mas muitas das coisas que a gente vivencia nessa encarnação podem sim ter relação com vidas passadas. Vamos agora pro terceiro montinho. O terceiro montinho aqui, o baralho cigano, vem falando que em vidas passadas você possivelmente teve um relacionamento conjugal, né? Que vem falando de casamento, muito conturbado, tá? Você veio de uma relação aí extremamente em que a pessoa foi possessiva, foi ciumenta, a pessoa queria comandar a sua vida, né? Não te deixava muitas vezes sair, tinha comportamentos grosseiros, possivelmente aí te deixava em casa, você pode ter sido até mesmo aí vítima de algum cárcere privado por conta desse ciúmes doentio dessa pessoa. Mas aqui também vem falando que você amou essa pessoa, embora tudo isso tenha acontecido de ruim, houve uma paixão, houve um amor, houve aí reciprocidade, tá? Então você traz aí algo bom dessa relação, mas talvez hoje você seja uma pessoa que diga sim pra algum tipo de violência, tá? Você pode ser uma pessoa que veja certos comportamentos como uma prova de amor quando na verdade é visto como um certo tipo de violência, tá? Aqui as cartas também vêm falando que você pode ter sido expulsa de casa por conta desse relacionamento ou por conta mesmo, por causa da pessoa com quem você se relacionava, tá? Aqui vem falando aí de problemas, né? Problemas passageiros também não foram problemas aí tão grandes assim, mas vem trazendo sim vários problemas aí, uma inconstância na relação, tá? Então você teve aí uma relação de uma certa forma positiva, uma relação romântica, mas uma relação conturbada, uma relação com muitos altos e baixos, tá? Então hoje você veio aí pra harmonizar, pra aprender a dizer não quando necessário, pra você não se submeter à violência, tomar um cuidado com o feminicídio, tá? Então a sua relação aí de outras vidas vem trazendo muito a questão conjugal, a questão não tanto aí vem falando um pouco sim da família, né? Como o tema diz, mas também vem falando da sua família, a família que você forma na vida adulta. Então aqui eu também diria que você sofreu preconceito por conta da sua família, não aceitar talvez aí esse relacionamento, tá? Você pode também ter sido vítima de um relacionamento um pouco forçado, sua família forçar esse relacionamento. Aqui as cartas elas trazem essas duas hipóteses, é um relacionamento em que a família disse vai, vai, porque talvez a família tivesse algum lucro em cima disso, ou também vem aqui a família querendo cortar, querendo dizer, olha, não, não é positivo pra você também essa relação, tá? Então de alguma forma, essa relação ali dentro da sua família, ela não foi uma relação que trouxe equilíbrio, não foi uma relação em que todos ali estiveram felizes e disseram sim, vá, porque é algo que vai ser bom pra você, não. Ou eles te forçaram a isso, ou eles simplesmente não aceitaram, né? Não quiseram que essa relação de vocês aí, de uma certa forma, acontecesse. É isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. Escreva aí nos comentários qual foi a sua escolha e quais são as suas dúvidas, caso você tenha sugestões também para os próximos vídeos. Até a próxima! Até a próxima! Até um… E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL